Olá pessoal, a gente está terminando de preparar o JMTV de hoje e vamos mostrar aquele caso do empresário, o empresário Ventura lá de Imperatriz. A mulher finalmente confessou que matou o marido e com a ajuda de parentes. Em Caxias, 12 casos de microcefalia estão sendo investigados. São estes alguns dos nossos destaques que vamos mostrar para você daqui a pouco no JMTV. A gente espera você, hein?